Música O C O L S T R O L T O T A L Acento Agudo C O N S I D R D O F O R D O S L I M I T S N O R M I S Q U A N D O Acento Agudo I G O A L O U S T R I O R Acento E Noventa Miligramas Barra Do I Barra O Quando O Colestero L D O M H D L Parêntese Fechado E S T A Acento Agudo A B A I X O D A 40 Miligramas Barra D L Vírgula Para Homens e Mulheres Música O Colesterol alto faz com que a gordura seja depositada nas paredes dos vasos sanguíneos e vírgula como tempo vírgula pode ocorrer diminuição do fluxo de sangue em regiões importantes do corpo vírgula como cérebro vírgula coração erins Além disso vírgula estas pequenas placas de ateroma aderidas ao vaso podem eventualmente exultar-se e causar uma trombose ou mesmo um acidente vascular cerebral O Q U E V I T A R E M C A S O D S O L S T E R O L A L T O No caso de colesterol alto vírgula é importante ter atenção em alimentação e evitar os seguintes alimentos dois pontos fritos ponto e vírgula produtos mitocondimentados ponto e vírgula preparados como algum tipo de gordura vírgula como a gordura vegetal ou óleo de palma vírgula vírgula por exemplo ponto e vírgula manteiga ou margarina ponto e vírgula massa folhada ponto e vírgula fast food e ponto e vírgula carnes vermelhas ponto e vírgula bebidas alcoólicas alimentos mitodoces Música Esses alimentos âmbricos em gordura vírgula que favorece a formação das placas ateroscleróticas no interior dos vasos sanguíneos vírgula que pode ter graves consequências para a saúde Música Música C O M O D A V E S E R A A L I M N T A C C A alimentação deve ter como objetivo regularizar os níveis de colesterol vírgula S e indo recomendada que a dieta seja formada por alimentos ricos em vitaminas e minerais vírgula além de pouca quantidade de gordura Música Assim vírgula é recomendado ter na alimentação alho vírgula cebola vírgula berinjela vírgula água de coco vírgula alcachofra vírgula linhaça vírgula pistache vírgula chapireto vírgula peixe vírgula leite e amêndoas vírgula por exemplo Música Confira um exemplo de cardápio para baixar o colesterol ponto assista ao vídeo seguinte saiba como manter o colesterol com T R O L A D O C O M Estas e outras dicas 2.C O M O D A I X A R O S E O C O L S T E R O L 77 M I L V I S U A L I Z A C C Cidilha O A T U S 4 Música Música 4.0 M S O L A I S O L A I S A S C A O S A S O colesterol alto acontecer principalmente devido ao sedentarismo e alimentação única em gordura Música Além disso vírgula o aumento do colesterol pode acontecer com consequência ao consumo de bebida das alcoólicas vírgula diabetes não tira T A D A E doenças hormonais Música Conheça outras causas de colesterol alto ponto C O L S T E R O L A L T O N A G R A V I D Z O aumento do colesterol da gravidez é normal vírgula N E o entanto é importante verificar seus níveis de forma regular para que não haja aumentou muito grande Música Para controlar os níveis de colesterol na gravidez é recomendado apenas alteração nos hábitos alimentares vírgula como caminhada Música No caso da gestante já ter sido diagnosticada com colesterol alto antes da gravidez vírgula é importante que tenha ainda mais que lida dos coma alimentação vírgula que deve ser e caem fibras e vitamina A Música Como o NAN apresenta sintomas, a pessoa pode sofrer uma taquicardia com indipíduos de D&T em trombo que se iniciou devido a valores altos de colesterol. Para diminuir estes riscos, recomenda-se que o tratamento para o colesterol seja iniciado o mais rápido possível. COMO é acento agudo FEITO OTRATAMNTO a tratamento do colesterol alto para deserfeito de forma caseira e natural. COMO é acento agudo V, I, D, A, D, F e acento agudo C e C, A, 3 vezes por semana ajuda a emagrecer e a gastar esta gordura acumulada, diminuindo naturalmente o colesterol e o risco de doenças cardíacas. V, I, D, A, 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 D, A Em alguns casos, o médico poder aceitar medicamentos queridos hemocolesterol ou absorção. Veja uma lista dos remédios para baixar o colesterol. Transcrição e Legendas Pedro Negri